Vamos fazer um balanço de como é que foi o trabalho da Polícia Ambiental no ano de 2016 e também como é que serão os trabalhos em 2017. Muitas apreensões, muitas também com relação a animais, não é isso? Tenente Alcimar, que o senhor que trouxe essas informações para a gente. Quantos mais ou menos de apreensões de animais a gente teve em 2016? Em 2016, o principal quesito, o principal item que teve um aumento significativo foi principalmente o resgate de animais silvestres. Animais que eram para estar no meio ambiente, na área rural e acabam vindo para a área urbana ou se machucando, atropelado ou até mesmo invadindo a residência e tendo que ser resgatado, encaminhado ou para o hospital veterinário ou se tiver em condições ainda devolvido ao meio ambiente. Foi o principal fator de aumento significativo. Teve também várias apreensões de pássaro silvestre, mas é um número semelhante aos demais anos. Já os outros itens, principalmente estatísticos, por exemplo, de apreensão de armas, contrabando de cigarro, principalmente diminuiu em 2016 com relação a 2015. A apreensão de drogas também diminuiu significativamente, mas mesmo assim, números significativos só de cigarro foram mais de 2.500 caixas de cigarros. Então, é um valor bem expressivo para o tamanho da nossa área e também proporcional à quantidade efetiva que a gente tem. Tenente, voltando a falar sobre esses animais, por que você acha, você que trabalha nessa área da polícia ambiental, de até coibir esse tipo de prática? Por que o senhor acha que tem aumentado muito durante esses tempos, principalmente em 2016? O aumento, principalmente, de animais silvestres sendo atropelado, a gente pode analisar vários fatores. Primeiro, um aumento desses animais na natureza, eles podem estar ficando com espaço menor lá, como também um aumento da área de agricultura, de desmatamento nessas regiões, que pode estar tirando o habitat natural e ele vindo para a parte urbana. Então, são diversos fatores complexos, que não tem como dizer assim, atribuir apenas um deles, mas um dos fatores que, com certeza, é visível, o aumento desses animais, principalmente pela aparição de animais do topo da cadeia. Um exemplo de onças pardas, onças pintadas, aqui na nossa região. Tenente, outra coisa que é sempre importante ressaltar para as pessoas que estão assistindo, é ter pássaros silvestres em casa. Como é que deve proceder, por exemplo, um animal, o papagaio, por exemplo, que é uma espécie que sempre é comum a gente encontrar em casas. Precisa retirar uma documentação específica para ter esse animal? Primeiro, a pessoa deve fazer o cadastro como criador passariforme para qualquer pássaro silvestre. Segundo, adquirir esse animal de um criador legalizado. Dessa forma, ele tendo o cadastro, adquirindo de um comerciante de animais silvestres que produz esse animal para o comércio, ele está evitando que a pessoa vá no habitat natural, vá na mata, nas florestas, e retire esse animal lá e acabe causando um dano à fauna silvestre. Então, dessa forma, ele vai se livrar também das punições, porque ele vai estar com uma ave legalizada, e vai estar também coibindo qualquer tipo de ato ilícito no meio ambiente. Tem alguma multa, alguma coisa com relação a isso, de uma pessoa estar com um animal silvestre ilegal? Com certeza. Qualquer animal silvestre que esteja de posse de uma pessoa, seja abatido, seja em cativeiro, maltratado, cabe tanto uma punição na esfera criminal, que é uma pena de menor potencial ofensivo, infelizmente, e também uma multa, que vai variar de R$ 500 a R$ 5 mil, um exemplo de R$ 5 mil, se ele estiver na lista de espécies ameaçadas de extinção, e de R$ 500 para as demais espécies. Tenente, quais outros trabalhos que foram realizados em 2016, fora esses que você já citou aqui para a gente? A gente faz diversos trabalhos, principalmente na área rural, locais mais distantes, em que policiamento urbano não consegue chegar, a gente faz patrulhamento nas barrancas dos rios, com isso também coibimos o contrabando, o descaminho, tráfico de drogas locais, um exemplo, principalmente no Rio Paraná, de Guaíra até o Porto Camargo, são poucas as unidades policiais que fazem patrulhamento nessa região, uma região bastante complexa, e a Polícia Ambiental está atuando para coibir e também reprimir esse tipo de delitos. Tanto é que, embora diminuiu um pouco, mas ainda são altos os números de apreensões envolvendo contrabando e descaminhos na nossa região, apreendidos pela Polícia Ambiental aqui de Moarama. Falando em coibir, também a gente deve falar de pessoas que gostam de pescar, que gostam de estar ali no rio, está proibido a pesca até em fevereiro, não é isso? Com certeza, até o dia 28 de fevereiro, pesca aqui na nossa região, totalmente proibida, Rio Ivaí, Piquiri, Rio Paraná, na região do Parque Nacional de Ilha Grande, Parque de Viema, a pesca nesses locais é totalmente proibida, inclusive das espécies exóticas. Onde está liberado? O Lago Itaipu. Lá as pessoas podem ir lá pescar, mas somente as espécies exóticas. Um exemplo de curvina, tucunaré, esse tipo de peixes. Por exemplo, se uma pessoa, a gente sempre fala aqui, a gente sempre está trazendo esse alerta, se uma pessoa, um pescador ou uma pessoa que gosta mesmo dessa atividade e não sabe, e é pega com esse tipo de animais, o que pode acontecer com essa pessoa? Uma multa? O que acontece? No caso de pessoas envolvidas com crime de pesca, a pena é prisão em flagrante, porque ela tem de 1 a 3 anos, então não é um crime de menor potencial ofensivo, ela é conduzida para a delegacia e ainda sofre uma multa que vai variar de acordo com a quantidade de peixe, de acordo com o material que ela estava utilizando, mas a multa mínima para esses casos é de R$ 700. Olha só, sempre é bom a gente alertar as pessoas que estão assistindo. Tenente, vamos falar sobre os planos de 2017? Nós já estamos em 2017, mas existem muitos planos aí, principalmente com uma nova sede. Com certeza, há uma estruturação, nós conseguimos algumas viaturas, caminhonetes, traçadas, que são adequadas ao nosso trabalho no final de 2016, então estamos com veículos novos já para 2017. 2017, planos de inauguração da nossa sede, já foi iniciado, já está num processo bem adiantado e pretendemos inaugurar até o meio do ano, inclusive com a nova sede, podendo fazer projetos de educação ambiental, levar alunos, aproximar a comunidade também do serviço de educação ambiental da Polícia Ambiental. Principalmente porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem o trabalho de vocês, ainda é um pouco leigo com relação ao trabalho da Polícia Ambiental. Você já tem esse projeto também, de trazer mais a comunidade, como o senhor falou, principalmente as crianças? Tem aqui uma proposta, um projeto para as crianças, para saberem mais desde o início do trabalho de vocês? Com certeza. Não só para conhecer a Polícia Ambiental, saber o que é a instituição ambiental, mas criar uma cultura nessa criança, para que lá na frente a gente tenha menos trabalho. Então, educando hoje, a gente evita de reprimir no futuro. Obrigada mais uma vez pela sua participação, desejo sorte, né? Essa empreitada aí da Polícia Ambiental e deixe o espaço aberto para as suas considerações finais. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade mais uma vez da TV UP aí, está abrindo espaço para a Polícia Ambiental divulgar seu trabalho e, mais uma vez, as pessoas que quiserem denunciar, tem sido o nosso carro-chefe, são as denúncias feitas pela população. É a nossa principal parceira de trabalho. O telefone da Polícia Ambiental aqui é de Moarama, 3624-7630. Mas, se a pessoa não quiser se identificar também, pode fazer anônimo, pode fazer, inclusive, através de outros sistemas de denúncia, um exemplo de 181, também as denúncias acabam chegando no local e tendo seus atendimentos pela Polícia Ambiental. Obrigada mais uma vez. Eu volto com você, Thalita. Obrigada, Dayana. Obrigada, Tenente, pela participação. A denúncia realmente é muito importante, tanto para a Polícia Ambiental, quanto para a Polícia Militar e também para a Polícia Civil. Colabora muito com o trabalho das Forças de Segurança.